Aí galera, ó, tá sofrendo aí pra cortar azeitona, pra descascar azeitona, vejam só. Corta uma, corta duas, corta três, corta quatro. Ainda sobrou bastante azeitona, né? Vamos ver agora o método que nós inventamos. Pega assim aí, ó, um funil, um funilzinho desse aqui, ó, de água. Coloca assim em cima de um suporte e de uma bandeja, pega a azeitona, encaixa no funil, torce um pouquinho e empurra. Pega outra azeitona, encaixa no funil, torce um pouquinho e empurra. Olha o resultado, ó. Rapidinho você vai resolver esse problema. Essa é a dica do Marcos Araújo pra vocês. Programa Bushcraft Brasil Juntos. Cortamos a azeitona e compartilhamos a adrenalina do peixe vivo.